O governador João Doria encerrou ontem a participação no Fórum Econômico Mundial em Davô, na Suíça. Ele fez parte de 23 encontros com investidores estrangeiros, diretores executivos de multinacionais e líderes políticos mundiais. A presença no evento foi bastante positiva para atrair investimentos para o estado de São Paulo, como detalhe o governador João Doria. Bom dia, ouvintes. Bom dia, amigos e amigas. Ontem nós encerramos a nossa participação no Fórum Econômico Mundial em Davô, na Suíça, onde o resultado foi muito superior ao ano passado, que já tinha sido bastante expressivo. E nesta quarta-feira abrimos a nossa participação no Fórum, anunciando o investimento da Acciona, uma empresa espanhola, no valor de 6,2 bilhões de reais em infraestrutura metroviária em São Paulo. Depois, participamos da segunda palestra aqui em Davôs, ao lado de outras personalidades. Foram duas conferências que fiz aqui em Davôs e quero destacar que fui o único integrante de governo, ao lado do ministro Paulo Guedes, que foi conferencista aqui em Davôs, o que nos honra bastante. São Paulo foi tratado aqui, muitas vezes, como um país dado a força da sua economia, seus 46 milhões de habitantes. O PIB de São Paulo, de 2019, 2,6, foi um dos seis maiores PIBs do mundo, se fosse considerado um país. Portanto, muito respeito por São Paulo e, felizmente, pelos trabalhos que o governo de São Paulo tem realizado. Depois, também fizemos reuniões com o presidente da Nestlé para as Américas, o presidente da Ferrovial para o Mundo. É uma empresa voltada para trilhos, com interesse no desenvolvimento e investimentos nas novas linhas de trem aqui em São Paulo, que vamos lançar para o Vale do Paraíba e também para a região metropolitana de Campinas. e da JLL, que é a LaSalle, a Jones Lang LaSalle, o CEO global que tem negócios no Brasil há muitos anos. E vamos prosseguir a nossa boa conversa com a direção da JLL no Brasil. Resultado efetivo em negócios, 16,2 bilhões de reais de novos investimentos, sobretudo na área de infraestrutura e logística em São Paulo, através da Acciona, através da Iberdrola, ambas empresas espanholas, a Enel, empresa italiana, a Enel na distribuição de energia, Iberdrola e Acciona, atuando na área de logística e infraestrutura para transportes, além de anúncios da PepsiCo, Pepsi Cola e da Procter & Gamble. Isso somado e mais a Bracel também, a indústria de papel e celulose, que adicionou mais um bilhão de reais aos sete bilhões, que já havia anunciado o ano passado aqui mesmo em Davos. Portanto, um resultado altamente positivo, 16,2 bilhões de investimentos por estas empresas em diferentes setores até 2022, ao longo dos próximos três anos. É assim que fazemos o governo de São Paulo, trabalhando com foco, com objetividade. Nós aqui não perdemos tempo, investimos tempo para gerar investimentos e, com isso, proporcionar novos empregos aos brasileiros de São Paulo, prosperidade e paz social. Muito obrigado a todos, um ótimo dia e até breve. O governador viajou acompanhado apenas pelo secretário de Relações Internacionais, Júlio Serson. Dória também teve reuniões com diretores de multinacionais de áreas como Geração de Energia, Tecnologia da Informação, Produção Farmacêutica, Indústria de Transformação e Agronegócio. O governador ainda participou de reuniões e eventos ao lado do presidente Jair Bolsonaro e dos ministros Paulo Guedes, da Fazenda, e Sérgio Moro, da Justiça.